de mármore local, talvez ouviram falar o nome dele, é travertino, travertino é mármore perto de Roma, encaixando, encaixando a pedra de cima de qualquer arco, estão vendo que tudo é redondo no coliseu? A regra é aça, a pedra em cima de qualquer arco, a pedra do meio é uma cunha, e a cunha aperta bem pedras ao lado dela, e segura bem a força que cai em cima, o peso, porque é redondo cada janelinha, é redondo, é arco, por isso que aguenta, entenderam? Não precisa arca mais, e ficou em pé, essa é a regra. Aqui no coliseu então morreram cristãos, porém a maioria dos mártires não morreram no coliseu, morreram em lugares maiores, onde os romanos assistiam corrida de cavalos, viram aquele filme Benyur? O Benyur mostra mesmo, era muito maior o espaço para corrida de cavalo, porque o coliseu não era para isso, o coliseu era para combates, não é? Muitos cristãos morreram em círculos, círculos para corrida de cavalo, porém aqui também morreram com certeza cristãos. O coliseu era para gladiadores, para animais, vocês viram leões, passando a televisão, no cinema, não é? Mas não é só leão, onças, lobos, tchau, valeu, tchau. Bom, o elefante soltava no coliseu, traziam da água, agora o povo não conhecia elefante, não é? O povo levava um susto, quando ficava sentado no coliseu, e aparecia elefante, e matava. Outros gladiadores eram prisioneiros do que estão aí. O nome dele? Quando o coliseu veio abandonado, quando o abandonaram, não havia mais nada lá no coliseu, aí os romanos tiraram pedra e levaram embora, por isso somente, né? Um terremoto derrubou, a Itália é um país de terremotos, vocês sabem, não é? Agora Roma não tem mais De vez em quando tremores tem Mas não estraga, não mata Antiguamente O terremoto derrubou lá do de lá Por isso que a gente tem em pé Só esse pedaço de vidro Porque pra lá caiu O povo romano encontrava as pedras Peça de poliseu Fizeram casa Calçada de rua e muralha E Roma tem igreja também Com pedra que saiu de poliseu Pessoal 10 minutos pra bater fome 10 minutos Vamos lá A próxima